E salve salve rapaziadinha do YouTube, estamos de volta galerinha com mais um vídeo para vocês, sejam bem vindos a mais um vídeo Galerinha se iniciar peço como de costume se inscreva no canal se você é novo, deixa um like aí no vídeo e deixa um comentário se você curte o vídeo Hoje galera mais um vídeo voltado para iniciantes né, para quem está começando o vídeo hoje ou esses dias aí nessa semana Vou trazer alguns métodos aí simples né, de você, como você farmar diamantes no Boucher Rush Há várias formas né, de você farmar dimas né, então vou estar trazendo aqui todas as formas É lógico que não é nenhum tipo de hack, nenhum tipo de nada galera, que são formas dentro do jogo mesmo né Então iniciando aqui galera, a gente tem aqui o login bônus né, que todas as 4 horas da tarde o jogo ele te dá recompensas por você não fazer nada Nada, simplesmente nada, só por você ter a sua conta, o jogo ele te dá recompensas de alguns logins ao dia né, todas as 4 horas ele pode te dar diamantes né, pode te dar Boucher, pode te dar experiências e várias outras recompensas né E tem aqui esses logins aqui galera, que com o passar do tempo a banda ela vai renovando com alguns eventos né E como vocês estão vendo aqui a gente está com o evento de Valentine se não me engano, tem o login bônus e evento missiones né Esse aqui no caso é um evento que não dá diamantes né, é um evento que dá um, é tipo um certo dinheiro né, que é tipo esse aqui ó, esses presentinhos que você usa para comprar algumas coisas lá na vendinha Que a gente vai chegar lá daqui a pouco E aqui galera, a gente tem um, a gente está tendo um login bônus de 4 anos né, do aniversário de 4 anos do Boucher Como vocês estão vendo aqui, desse login que a gente vai ganhar 10 diamantes, eu já peguei os 5 Então até o final aqui tem mais 5 ainda, tem bastante fragmentos né, 3 estrelas, 4 estrelas e Orbs também galera Aí tem outro login bônus aqui também que começou desde o, né, do aniversário e ainda tem bastante diamante para a gente garantir galera Como vocês estão vendo aqui, eu acho que na segunda eu já pego 15, depois tem mais 20, mais 20 e mais 25 Aqui fazendo o cálculo aqui vai dar o que? 65? Acertou miserável! Aqui já dá 80 diamantes galera, 80 diamantes ó, já é uma quantidade boa para juntar né, para acumular diamantes E a gente teve aqui também o aniversário do Jinbei né, que foi dia 2 de fevereiro agora Eles nos deram 50 diamantes, é bem raro, é bem difícil, normalmente eles dão 5 diamantes Mas acho que é por conta do novo personagem né, tá com esse novo personagem, então eles acabaram dando 50 diamantes né velho E outra forma aqui que agora está tendo por conta do aniversário é você vir aqui na lojinha, aqui em cima Onde compra realmente as coisas com dinheiro, e tem aqui ó, é, cadê, 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 é aqui ó Onde você compra diamantes, todas 4 horas renova, você pode vir aqui ó, é, eu tenho que esperar 4 horas da tarde para poder pegar um novo aqui Mas ele te dá 1 diamante né, já é alguma coisa, já dá para ajudar né, acumular em alguma coisa aí né Como vocês estão vendo as coisas realmente são bastante caras né, para nós aqui no Brasil É, 149, 150 né, as coisas, os mais baratos aqui ó, é 22,90, porém vem 12 só Então assim, é muito pouco diamantes né, se fosse mais assim, 100 diamantes, sei lá, valeria a pena Mas, é, para você acumular bastante ó, para você ter ideia, para você ter 120, você tem gastado 250 reais É muito dinheiro cara, e outras formas também galera, de você farmar dimas, é vindo aqui no seu perfil, onde tem vários É, titular, que você pega esses, esses, esses titular aqui né, é para você alcançar certas metas Quando você joga às vezes com um personagem só, entendeu, esses daqui são do evento É, e todo, e todo quando você pega um titular 10, quando você garante, você ganha 3 dimas, 3 diamantes Então é sempre bom, tem bastante ainda para me conquistar, até agora eu tenho um total de 81 né, então tem bastante Mas todo, todo título que você conquista, você ganha aqui ó, 3 diamantes aqui Tá, então é sempre bom, às vezes você ver o personagem que você tem, e usar ele até você garantir E isso é legal né, por exemplo, eu usei bastante aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui Ó, eu usei bastante a Yamato, eu, é, eu tinha que ganhar na League Battle, sem, é, sem times né Yamato né, filho do Kaido, então eu já ganhei aí, 3 dimas né velho E outra forma também, que todo mundo sabe né, que é o Challenge Battle Isso aqui é muito bom galera, é, todo, quase todo mês né, tem um Challenge Battle novo aí Aqui no caso, são, não são tantas diamantes, mas é uma quantidade muito boa Por exemplo, aqui já tem 5, aqui a gente vai ganhar esse nome com 15 dimas E várias outras recompensas né, como experiência, balt né, orbs também, nível 1, nível 2, isso aqui é excelente E tem essa questão aqui também galera, que é o Rank, é, o Rank Raids Que é o, você tá vendo que o Place meu aqui tá muito baixo, por eu não ter, não tá jogando mais Mas se você conseguir o Top 1, tem aqui o Place 5001, você ganha uma Dima né E vai aumentando ó, com o passar do tempo, só que você tem que jogar bastante velho Tem aqui ó, Tag Betty é 9, Top 50, você ganha 8, já ganha algumas coisinhas para vocês Uparem as medalhas, e o Top 1, que é o Tag Battle 9 Champion Você ganha 25 diamantes e 3 dessas medalhinhas aqui, para poder upar as suas medalhas Então é sempre bom, se você tiver um tempo livre, é bom né, você estiver jogando nesse evento E conquistar aí o Rank 1 É difícil é, mas é bom quando você tem o tempo livre, para poder fazer isso aí, beleza? Outra coisa também galera, é na League Battle, é, é sempre vocês conseguirem manter, é, na SS no Rank mais alto né Como vocês estão vendo, toda vez que renova a Celso, aqui a gente tá no 97, no dia 16 desse mês agora, vai renovar de novo E aí vai virar, a gente vai descer um Rank, né, e você ganha todas essas recompensas aqui da Liga Então eu vou ganhar 20 diamantes, 50 aqui, fragmentos né, e aqui você vê que é bastante aqui, coisas aqui que já dá para ajudar né É sempre bom você tentar manter no Rank mais alto, para sempre estar pegando aí as recompensas boas né, mais altas aí Outro método também galerinha, é o solo, o solo aqui também é muito bom para você farmar, para iniciantes, isso aqui é muito bom Eu já zerei praticamente tudo aqui ó, praticamente tudo nível normal e o nível hard também, já zerei tudo aqui ó Mas essa é a melhor forma de você farmar a Dima, porque toda, toda, toda missão que você conclui, você ganha 3 diamantes E você ganha 1 diamantes a mais, quando você for lá e pegar a recompensa, ali na caixinha, ele te dá 1 diamante a mais para você ter concluído a missão Então imagine aí, aqui são 216, dá para farmar muitos diamantes galera Aqui no nível hard também, tem bastante missões aí para vocês fazerem As missões mais chatas são essas de captura de bandeira né, que demora um pouco E tem a prática aqui também, você pode fazer o prático, o prático é você ganha 1 diamantes, você ganha 1 Adimas E você ganha também 1 lá na caixinha também, de recompensa Aqui tem bastante, a Bandai atualizou recentemente, colocou bastante personagem Que não tinha o Luffy X, o Zepho e o GX Film Red né O Hard aqui também tem aqui ó, tem bastante aqui, você garante aqui ó, 1 diamantes aqui Cada vez que você ganha aí, tá ligado? E você ganha também 1 lá na caixinha de tesouros Aqui galera, também é bom vocês fazerem as missões semanais Como vocês estão vendo, como eu falei, 4 horas sempre renova as missões e algumas coisas no Bout Então por exemplo, aqui ó, na normal tem bastante diamantes Quando você atinge, cada level que você atinge no rank aqui ó, o jogo ele te dá 3 diamantes Então quando eu chegar no level 54, ele vai me dar mais 3 diamantes E aqui tem vários outros, ó, Restart, Play, Rank 1 Time, você ganha 1 Adimas Até mesmo por poder de equipe, por exemplo, eu tô com 48 mil Quando eu chegar em 49 mil na minha party, eu ganho 1 diamante por isso Então cada vez que você vai alcançando algumas métricas, você vai ganhando recompensas Aqui ó, pedrinha 4 estrelas também pra ser upar personagens Aqui ó, tem upgrade de medal Quando eu chegar aqui no level 700, nas 700 medalhas de upar, eu vou ganhar 5 diamantes E aqui vai ó, 200 também, trades, medal, quando eu fazer as transferências de medalha Também ganho já 5 E esse aqui é o login 360 dias Quando você alcança, se não me engano é meio ano, você ganha, acho que é 25 E quando você alcança 1 ano de jogo, você alcança as 50 diamantes Eu tô quase, né, eu tô com 259 dias de jogo É bastante tempo, né, mas ainda não fizemos 1 ano de jogo, galera É lógico que assim, eu tive uma conta antiga, então eu acabei excluindo Eu tenho um pouco mais de tempo nesse jogo, porém, essa conta aqui eu criei quando eu peguei o Luffy Eu comecei a jogar, peguei alguns X, aí eu falei, não, vou deixar essa conta aqui como a principal, véi É sempre bom você ter 1 ou 2 contas, galera, não compensa vocês terem mais de 1 conta aí 3 contas, tá ligado? É difícil de administrar E aqui também, ó, como vocês estão vendo aqui, tem algumas coisas em questão de medalha também Se você conseguir ocupar a medalha do evento em 9, você ganha 1 diamante aí, cada medalha E aqui na lojinha também, é, quando você vem aqui, ó Eu te falei lá no Locking Bônus, então quando você junta é bastante aqui, ó Dá pra você comprar até 3 aqui diamantes Então tipo aqui, já dá pra comprar 1 diamante em alguma coisa, né Esse aqui também é do Ray Hall, eu já zerei, já peguei todos os diamantes Mas é que quando você faz puxadas lá no banner dos outros, você ganha esse ticket Aí você compra diamantes também Então é isso, galera, trouxe um vídeo aqui pra vocês explicando como farmar diamantes Todas as formas de você farmar diamantes no jogo, né, do Boutrush Espero que vocês tenham curtido, eu creio que não faltou nada, que eu não tenho esquecido Acho que essas são todas as formas, daí ranquear, da Login Bônus Solo também, que você tem que fazer E, é, comprar também com ticket os diamantes, né E esse é um jogo que, assim, você sempre tem que estar jogando É, pra você manter o personagem upado, né E pra você pegar as recompensas, você tem que, pelo menos, né Ter um tempo pra jogar um pouquinho, é, não precisa de tanto tempo Pra você pegar as manhas e também você pegar as recompensas, né Então eu espero que vocês tenham curtido Vão indo nessa, até o próximo vídeo, a próxima live Valeu, falou Fui Fui Fui